E aí vocês perguntam assim, hoje vocês vão treinar 10 horas da noite, é né gente, porque a academia fica lotada o dia todinho, vamos ver, e se tiver lotada tu não vai treinar não? Vai ter que, né, ontem já não foi, vai esperar todo mundo terminar e depois a gente vai, pô. É, sabendo que a academia fechou 11 horas, tá? Sim, é, vai esperar em treinar, aí tu acha que, não, 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 pera aí, aí tu acha que eles vão deixar a gente treinando lá e só vai fechar a academia depois que a gente terminar de treinar? É, óbvio, a gente tá pagando pra treinar, né? Por favor, alguém avisa essa menina. Tu já viu isso na vida? O quê? 10 horas da noite, desse tanto de gente na academia, tu já viu isso? Nem tem tanto, outro dia mais. Mas ainda tá, né? É, mas dá, né, pra gente treinar. Dá, óbvio, a gente vai treinar hoje, tá disposta pra treinar, né? Não, não é sim. Vamos ver se essa disposição vai continuar quando Tiago começar a botar ela pra treinar de verdade, né Tiago? Quero ver a animação. Ela tá dizendo aí, tá super dedicada, falou que só vai pra casa depois que treinar. Quando fechar, é de... Vamos ver o desenrolar de Sofia nessa noite. Esse povo não tem o que fazer em casa não, é uma hora dessa, dois, todo mundo tem que treinar. Eu acho que eles tão querendo... Já com ano que vem, né? Não, rei. O trem do quê? O trem da Páscoa. É o trem do quê? O trem da Páscoa. Sem medo. Ah, mas não existe não. Eu só não vou gravar o pessoal, porque vai que alguém me denuncia e tal, mas tá louca. Então, vou fazer bem rápido, ó. Tá quanto, tá quanto? 50, hein? Bora, Sofia. Você falou que queria, eu vou treinar. Você falou. Quantas? 8? 8 se tu falou 10. Vai fazer mais duas, vai fazer mais... Que isso? Ela tá rapidinho, não pode ser. Vai fazer duas, você não tá ansiosa? Vai, dois. Mais quatro, então, vai. Bora, Sofia. Tava super animada aí. Eu gosto da maldade, isso mesmo. Vai, vai, vai. Bora, Sofia. Bora. Bora, Susson. Tá gostando do treino? É. É? Ô, se arrependimento matasse, que eu lavei o meu cabelo hoje. Menino, tá doido, mano. Olha. Tu lava o teu rosto, que nem cabelo tu tem. Ó, a reação de Sofia tá assim, ó. Fadida, eu não tô, eu não tô. Tu tá acreditando? Viado, nunca imaginei. Mano, era pra tá uma câmera, a nossa reação pessoal. Aí, foi choque, né? Cara, meu Deus do céu. Meu, eu não tô acreditando, mano. Eu não tô. E aí, você gostou dessa eliminação? Ou você preferia que tivesse saída a Fernanda? Cuidado, vai ser cancelado. Ô, bichinho, ele é muito sentimental, gente. Coitadinho. Mas ela não merece esse amor todo dele, não, tá bom?